Não vou perdoar ninguém porque é natal Não vou perdoar ninguém porque é natal Vou comprar uma Glock, foda-se, oh Vou fazer cê correr pros seus pais Ei, yeah, yeah, half Will Diamond tá no topo, nego Mixtape, mano Feliz Natal, meu mano Não vou perdoar ninguém porque é natal Não vou perdoar ninguém porque é natal Vou comprar uma Glock, foda-se, oh Vou fazer cê correr pros seus pais Não vou perdoar ninguém porque é natal Cê achou que o Rafa esqueceu e tal Não, não posso ser o batido e nem tá normal O baile não segue Não segue, não segue, não segue Cês não podem mais gravar trap E se gravar vou despor te matar Depois no seu caixão vou gritar swag Não adianta cê chorar nessa porra É melhor cê gravar outro momento Melhor cê ligar lá pro DJ Kai Tem que estúdio de responsa Eu roubei sua bolsa, roubei seus fãs Pra mim cê é trouxa, tipo pelando É melhor cê, tipo pelando É melhor cê, tipo pelando